Camila Longo Camila Longo Camila Longo Inscreva-se no canal! Agora para enfrentar o desafio anti-pesão, com o cinturão de peso pesado, entrei. Agora para enfrentar o desafio anti-pesão, com o cinturão de peso pesado. O cinturão de peso pesado, entrei. O cinturão de peso pesado, direitamente, resolve o critico. O cinturão de peso pesado, com o cinturão de peso pesado, com o cinturão de peso pesado. Mais um brilhante. Chama o que você tem que deixar a tensão aí, o outro. O que você tem que fazer? E o que você tem que fazer? E o que você tem que fazer? Chama o que você tem que fazer? Uma coisa de mais uma vez. E mais uma cabineira. Mas não chama. Mais uma medida de força. Mais uma medida de força. O que você tem que fazer? Vai tentando desobedecer. Mais uma vez. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Não se deixa os dois. Chama o que você tem que fazer? Você tem que fazer? Tem que fazer? Fazendo ali. O que você tem que fazer? A parede? Não é isso? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? A razão que tá na verdade, vai pro Oxelon, passa por cima, passa na rética do outro que vai ter um gol. Agora, Xelon, tem vuta no Vila Ceará em Jerusalém e pela primeira vez está na verdade, agora é o Guilherme. Xerva, olha o que é a mão! O mandatório da equipe Libertas, ele tá ali diretamente liberando o ex-vote, ele vai dar parte a Brasília do Xerva. Chuta aí! Chuta aí! Já puxa a Xerva pela cabeça, Xerva, olha o que é? E vai o Giro encabeçado na parte de pesados, difusão, levanta, troca as costas, toca o poste do Rio igual como se o gol levantasse peso ao longo, a bolsa do campeão de peso pesado era simplesmente impressionante, meus queridos amigos, um grande tapete, cheiro, bate assim, já depositando socos na cabeça, os topos se torcando, gentileza, vão colocando socos na cabeça, Tom Gorker lá e cá, Sheffle vai estabelecer na sua bola caixa. E a expressão do campeonato de Santos Lurin. Joveu com ele. Oh, belas flash! De Sheffle pra cima de pesão. Agora empanchou com a cabeça. E agora é iluminado! O Super City! O Super City! Sheffle! 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 O Super City! O Super City! O joelho preso na coluna de pesão. Peso! 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 A missada aqueça de pesão. A missada aqueça de pesão. Agora é o Super City! Peso! 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 Um rabate pesão que faz a primeira vez. Joveu! Peso! Peso! Tem um rabate pesão pra mais uma das tampões. Peso! 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 Para sequência! Mais um backbreaker de desempenho, houve a vantagem, não passa no gols. Pesão agora na parte da escola, cinco empates, partindo da cena de chave campeão. Resulta, missão, não passa nada e traz um backbreaker. Pesão agora na parte da escola, cinco empates, partindo da cena de chave campeão. Maltrapando o pésão para o ponto ordenado nas costas do milagre de Minas. A submissão. Resulta, resistiu claramente à submissão de Sherman. Puxou ali pela rasteira, puxou as pernas, deixou a cara de Sherman na luna. Agora vai repulsando seus socos atrás e Sherman vai restabelecendo a sua vantagem. Desculpe. 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 Pesão, batiu o braço. Pesão, bate para a escola de chave campeão. Pesão foi remédio pra cima de Pesão. Nessões chave campeão de Belém. Não se lembre de Caraúcho. Nem sequer acabou o seu nome. Pesão agora vai estabelecendo sua vantagem. Vai, Pedro! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Vai subindo, mas se viu os当os ainda vai dirigindo o apoio da parteia. 7, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8! Dá uma paula da próxima! Tenho que ir para a escola de jogo! É bom, te chamam pra cima de Pesão. Como reação, milagre do meu Deus, não consegue se derrubar A gente não vai fingir, não vai fingir, não vai fingir Sem erros, sem pecar Sem pegue de pensão E o queixo de gira Dois Três Quatro Cinco Seis Vamos, vai ser Serra Queiroz Vai ser Atrás A gente vai fazer Muitas vezes Tem que fazer A gente vai fazer A gente vai fazer A gente vai fazer A gente vai fazer Agora A gente vai fazer O Pesão acaba sendo penteado, que é um chão de pedaço. Mais uma segunda ideia para deixar o Cavaleiro pesadona. Agora a parte do Pesão tentou do seu Brasil, que não foi o lugar de novo. Dois e quilos de Pesão. Agora a parte do Pesão é uma desvia. Dois e quilos de Pesão. O Pesão, do Pesão, do Pesão, do Pesão... Seu, o Pesão, do Pesão! O Pesão de Queroca vai perdido... Mais um tempo que eu parou pra fazer o Brasil. Em 15, 45, Suque que eu parou pra partir pra cima não, o cansafe foi o Brasil. Um, dois, um, dois, um, dois, 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 dois. Cita aí! Cita! 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 Pelo! 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 Cita! Cita! Olha! Pelo! 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 Cortar a batida! Não! Não! Não passou do meu! Vai embora agora! Acaba o esporte, né? Chega agora de toda a faculdade, o grupo do seu favor, vai deixar o pesão, o símbolo, tá? Pesão, a turma, 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 a turma. Chega agora, 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 chega agora Cheiro! 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 E morreu! A música... Fracassando de novo, senhor Pezão. Fracassando outra vez. O seu destino é fracassar, cara. Fracassou como líder da Inconfidência. Fracassou como campeão de duplas. E não podia deixar de ser. Fracassou em conquistar o Citroen absoluto. Você é sempre uma eterna piada. Mas segura um pouquinho que hoje o meu assunto não é com você. Sr. Diretor da Divisão dos Pesados. O senhor, no fim de 10 anos, falou que a partir de hoje, ou na data, na época, a FII funcionaria de maneira ranqueada. Onde os combates seriam ranqueados. Sr. Diretor, salvo me falha agora. Pezão estava nesse vídeo lutando pelo cinturão. E eu te pergunto. Quem ele derrotou após os 10 anos para merecer essa chance? Ninguém. Eu te respondo. Ninguém. Ou seja, as coisas já começaram de maneira errada. Sabe por quê, Sr. Diretor? Porque eu venci praticamente todos os pesados da FII desde a criação do ranking, Sr. Diretor. E nada mais justo do que você, que está aí, colocar esse cinturão em jogo contra mim. porque você sabe que eu mereço e você sabe que eu não vou falhar como ele falhou. Como ele falhou. Então, Sr. Diretor, acho que esse trabalho é do senhor para fazer a justiça. cara, você derrotou o burro duas vezes. Como você não vai fazer a justiça? Você vai, Otávio. Você vai, Otávio. Porra! Vai. Vai, Otávio! Vai, Otávio! Vai! Vai! Vai morrer! Vai! Vai! Vai morrer! Vai! Vai! Manda aí! Manda aí! Vai! Vai! Vai, vai! Não tem tudo que a gente ultrapada. Eu tô mirando aqui contra você! Mata! Alinão! Se vai parar... Eu quero que aconteça, ô. Porra! Pega-me! Acho melhor que ele peça sua orelha suja, Que eu tô falando com você, seu corpo idiota do caralho Desculpa o palavrão, galera Ei, 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 ei Se é pra falar de mineiro Eu sou o pioneiro E se você quiser uma chance pelo cinturão Você vai ter que passar por mim primeiro Porque França, M2, com tropezão Você não tem chance na parada Você se diz no futuro Só se for a futura piada E como você faz isso também, é um mistério Porque como toda piada, ninguém te leva a sério Porque você é pra mim, parceiro Não tem jeito, você tá pronto Você ganha um pouco de cachorro Nesse lugar de machucar na bota Vai ser meu Vai ser meu Tá fudido Não tem jeito, você tá pronto Não tem jeito, você tá pronto Não tem jeito, você tá pronto A CIDADE NO BRASIL